No outono, a natureza nos presenteia com um espetáculo de renovação. As folhas das árvores mudam suas cores, transformando a paisagem em uma tela vibrante de tons quentes e acolhedores. É um momento de transição, em que nos despedimos do calor do verão e nos preparamos para a serenidade do inverno. Assim como as árvores soltam suas folhas antigas, nós também podemos usar esse período para deixar para trás o que não nos serve mais. É uma oportunidade de reflexão e introspecção, de avaliar o que conquistamos e o que desejamos para o futuro. O outono nos convida a desacelerar, a apreciar a beleza efêmera das coisas e a cultivar a gratidão pelo que temos. À medida que as temperaturas diminuem e os dias ficam mais curtos, encontramos conforto na simplicidade e na rotina aconchegante. É um tempo para cuidar de nós mesmos, nutrindo nosso corpo e alma com alimentos reconfortantes e momentos de tranquilidade. O outono nos lembra que a mudança é inevitável, mas também é uma oportunidade para crescimento e renovação. À medida que nos adaptamos às estações da vida, podemos encontrar beleza e inspiração na constante transformação ao nosso redor. Então, enquanto caminhamos pelos tapetes de folhas douradas, deixemos que o espírito do outono nos envolva e nos guie em nossa jornada de renovação pessoal. Tchau! 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 Tchau!